Isso aí galera, o vídeozão hoje feito aí de rampa voltando pra casa agora Hoje tava bem firme a terra, pouquinho de areia solta lá, mas sem loma sal E galera, aí houve prejuízozinho aí que vocês viram aí no vídeo aí da bengala, do retentor da bengala Mas faz parte né galera, infelizmente aí faz parte, acontece, desde quando eu comprei a falco aí eu nunca fiz essa manutenção aí da bengala A bengala sempre esteve em bons status, essa é a primeira vez, vou levar lá no val, no val da Gaspar Motos lá Pra ele dar uma olhadinha pra mim e ver o que pode estar sendo feito E lá galera, o precinho é bacana, o atendimento é excelente, atenção, sem igual É isso aí galera, vamos lá Devagarzinho aí a gente vai Vai trazendo mais conteúdos aí pra vocês, espero que vocês estejam curtindo como eu tô Adorei fazer esse vídeo novamente aí Galera, é muito toque Sei que curte andar de moto, aí tem moto, tiver oportunidade aí de andar na terra galera Faz, porque é muito bom, é uma sensação de liberdade galera, é muito gostoso andar na terra Lógico que tem esses prejuizinhos né, suja gente Que nem a moto tá suja né, tava limpinha galera, faz alguns dias Que eu lavei ela Mas aí acho que uns 6 dias que eu lavei ela, 5, 6 dias, já tava na hora de lavar de novo também né Mas, enche de terra né galera Eu vou comprar, vou testar aí a dica do Hugo Mil Grau Lavar ela com diesel, lavar o motor Porque desde o dia do acidente galera, eu não sei o que aconteceu Ela ficou com uma mancha no motor, eu vou mostrar pra vocês aí com detalhes depois Ela ficou com uma mancha amarelada no motor, eu não sei dizer o que é Vou ver se o diesel tira, que diz que o diesel deixa a moto brilhando né, deixa a moto zera Vamos ver aí Vou fazer o teste, vou mostrar pra vocês lavando ela com diesel aí, vamos ver o que que dá Aí vai ser aí galera, o videozão hoje foi naquele pique que eu gosto Que adrenalina Vou nem conseguir fazer o treininho de grau, que eu tinha comentado com vocês que eu ia fazer o treino de grau Porque O retentor desse jeito aqui nem Nem pode, senão eu vou bater tudo a moto Mas é isso aí galera, a gente vai arrumar e logo lança aí os ferros nela também E já vai estar fazendo esses videozinhos de treino de grau Vocês vão adorar Vocês vão curtir Vamos ver como é que eu vou me sair Mas é isso aí, eu preciso do apoio de vocês, o like de cada um aí é muito importante O feedback aí nos comentários de o que que vocês estão achando aí, é muito importante pra mim De forma eu sempre digo Mas é isso aí galera, eu vou Não sei se eu vou gravar, não sei se eu gravo, não sei se eu não gravo aí Ou a troca dos retentores aqui Da bengala Não sei, vou pensar certinho se eu gravo lá na oficina Mas é isso aí galera, eu vou ter que fazer a substituição aqui agora Já devia estar no tempo já também Tem seu tempo de uso né galera, tudo Trocando ideia com os meus inscritos aí O Marcos da Do canal, acho que é Focotreio Focotreio, acho que é isso Se eu tiver errada, me corrija aí Marcos Deixou a Focondeira ir muito tarde A gente estava conversando aí no direct lá do Insta E aí ia me arrumar aí o protetor de motor dela Acabou que nem compensa pra mim agora Ele é de longe, não é daqui de perto Então Pra mim fica um pouquinho complicado Agradecer de coração aí ao Marcos Que na hora que eu tiver aí uma oportunidade Se ele ainda tiver Vou estar pegando aí com ele Isso que é gostoso Isso que inspira a gente Tá gravando, tá Trazendo conteúdo É o carinho de vocês né Com a gente Atenção Ele viu meus vídeos aí Ele curte Ele viu o que eu estava querendo O que eu estava interessado O protetor de carenagem Ele já me chamou lá no direct Já pra um pessoal que tinha interesse É esse tipo de carinho Esse tipo de atenção Que faz a gente continuar com o trabalho aí E dar um retorno pra gente A gente fica feliz Mas é isso aí galera O vídeozão hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Vou deixar o vídeo por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui! Tchau! 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 Oh, yeah Take you like a bitch Am I feel, feel, feel you like a pill, pill, pill To get my feel, 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 no, no, no Do me in the worst way Don't let me sleep, never say you're sorry Oh, maybe I'll leave Baby, but you know I never will, no So I'd choke you down just like a pill Oh, yeah Take you like a bitch Take my feel É que não temos medo É que não temos medo